No último sábado, o Rally Cidade de Abrantes deu continuidade ao Campeonato Nacional de Rallys iniciados. A prova foi totalmente dominada por Pedro Silva e Vítor Jesus, que ocuparam o primeiro lugar logo a partir da primeira prova especial. Além de Pedro Silva, Manuel Santos foi o único piloto a vencer uma prova especial. Ganhou o segundo lugar a Agostinho Oliveira em São Facundo, mas foi obrigado a desistir na classificativa da bem-posta, vencendo os DX novamente no segundo lugar. Agostinho Oliveira e o Citroën DX ocuparam quase sempre o segundo lugar na tabela e apenas foram batidos por Manuel Santos, depois da primeira passagem por São Facundo. Rui Sousa voltou a estar em plano de grande evidência. Mais uma vez foi o melhor piloto do desafio Micra e Okoama, foi um dos pilotos mais rápidos deste Rally e terminou no terceiro lugar da classificação geral. No grupo N, José Paulino conseguiu levar o Clio até ao fim da prova no quarto lugar e primeiro entre os carros do agrupamento de produção. Ficámos completamente à vontade, levantámos um bocado o pé e controlámos até ao fim. Mesmo a controlar o andamento dos seus adversários, Pedro Silva ganhou 11 das 11 provas de classificação, venceu o Rally de Abrantes e reversou ao primeiro lugar do Caminato. Aplausos! 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 Aplausos!